Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 183, não sei, vou ter que checar aqui, porque eu sempre esqueço, então fica um pouco difícil eu falar pra vocês, mas eu acho que é o 183, 183, exatamente, é o 183. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque Inuyasha tem um novo ataque, que eu falei pra vocês, que eu vi ele fazendo lá no... no... na Iashi... na Iashi... no novo A, que é... enfim, vocês entenderam, eu não vou conseguir pronunciar com o A ali, eu vi ele fazendo aquilo, só que eu não juntei o Tic Tac, eu falei, tá, beleza, deve ser só um ataque novo que ele aprendeu em off, depois que terminou tudo e tal, eu não juntei o Tic Tac, o que era o ataque do Seshomaru, que poderia ter ido pra ele, na verdade, nunca, que eu ia imaginar um negócio desse, mas enfim, ele tem um novo ataque, vamos ver como que ele vai lidar com isso, como que o Seshomaru vai lidar com isso, não sei se eles podem focar mais nele ou não, vamos ver tudo direitinho aqui nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que vocês me ajudam bastante, meta de ser bem inscritos pra começarmos a assistir One Piece, e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados, o que todo mundo fechou, sem relação, bora lá, para o React! Oi, louco! Como assim? Ok, eu ia ficar com muito medo Tá! Beleza! Toma! Toma! Caraca, ma... Caraca! Mano! Ele sempre deseja de matar todas as crianças em volta! Toma! 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 Ele não vai ligar para as crianças mortas, não? E essa menina é muito bonita, tá? O design dela é muito bonito. Mas como que ela não sabe da... Eu ia falar a Kagome? Mas é a Gome, Kagome, enfim... Eu não vou ligar. Mas as pessoas estão em casa do mundo. Se voando para a casa, o que você está fazendo? Isso é um problema. Eu estou muito feliz. Você está esperando. Você está esperando? Eu não sei. 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 Será que ela desacordada não tem a barreira? Essa é uma boa pergunta, eu acho, né? Puta, mano, que... Começou tenso já esse episódio. E ela falando o nome da Gomi, mano. Gomi, mano. Drogi, sambi. Drogi, sambi. Boa Boa Mas pelo que eu entendi o Naraki quer o poder dela, porque aparentemente o poder dela é muito forte, essa barreira e tal Caraca, ela já, porra Reviveram ela igual a arte Caraca 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 Como sempre, o Naraki fazendo as coisas nas escondidas, né? O Naraki, o Naraki, o Naraki, o Naraki. O que é isso? Barreira. Armas físicas então não funciona? Eu não sei. É Espada Vermelha? Você não está tentando Espada Vermelha? É 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 Espada Vermelha? Você está indo? Você está indo? Você está indo? Você está indo? Então, tem uma terceira sacerdotisa. Nossa, que vacilo, mano. Não faz o que ele pede, mano. Não faz o que ele pede, velho. Não faz, não faz. Boa. Eu achei que ia passar como se fosse batom. Boa. Ela não vai fazer o que você quer, mano. Você fala demais, sabia? Não, e se você parar pra pensar, é o que mais ele faz, né? Fala e trapaceia. Ele não é forte, forte. Tanto que... O corpo dele já se regenerou umas 5 vezes. Ele ficou entre a vida e a morte já várias vezes. É o maldito, isso sim. Seria interessante a Gomi fazer isso. É que só ela usa o fogo, o sangue dela pra criar um fogo? Ah, agora você vai usar isso aí, pô? Nossa, finalmente vamos ver a Gomi fazendo coisas diferentes? Então, ela usa o arco dela como poder espiritual. Ela não necessariamente purifica as coisas. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Que o arco tem a opção de você purificar. Tanto que, eu acho que se ela atirar nela do jeito que ela quer, ela vai purificar a alma da... da outra sacerdotisa. Ela vai purificar a alma da... da outra sacerdotisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que a gente não vem fazendo isso, mas não necessariamente usando um arco? O que é isso? 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 com base nisso, porque eles gostaram do significado do nome e tal e assim eu me tornei muito religioso, eu não era mas eu me tornei muito religioso e um dos motivos de eu acreditar ainda mais na minha religião é exatamente por causa do meu nome então assim, eu levo muito à risca o que significa meu nome e aí eu acho que tudo gira em torno desse significado igual da Gomi o significado do nome dela ali e aí ela ficou refletindo então é isso, então gira em torno disso e aconteceu por causa disso tudo é ligado, é isso que eu quero dizer e é a mesma coisa com o meu nome o significado do meu nome tem uma ligação muito forte com o que eu estou querendo fazer na minha vida, então eu acho isso legal espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu, falou e até mais